O povo não quer carro-pipa, o povo quer água na torneio, o povo quer água na caixa E eu só tive três anos e meio para poder resolver esse problema tão antigo que como já foi falado aqui Não é da prefeitura, é da CAEMA, mas eu sou prefeito, é do povo Então a gente tem que assumir a responsabilidade do nosso povo, lutar pelo nosso povo e buscar as melhores para o nosso povo Já estive diversas vezes na CAEMA, assim como vários representantes Então se nós não conseguirmos, todos os outros representantes também não conseguiram Mas já estive lá várias vezes, já conversei com o superintendente, os vereadores já estiveram Os engenheiros já estiveram aqui, já fizeram estudo no município Mas eu quero dizer a vocês, em parceria com a iniciativa privada, o nosso projeto de governo é O poço já existe, já foi perfurado, tem lá 10 mil, 100 mil litros d'água por hora disponíveis para a crise dela do Vale O nosso projeto de governo é construir uma caixa d'água de mais de 200 mil litros lá no Ecoville Em que aquela água que iria para o Ecoville e todo o seu entorno, agora não vai mais precisar ser da CAEMA, mas sim desse poço E a água que iria para lá vai vir toda para o aeroporto, do San Antônio e para o Jerusalém Isso é uma coisa que já está no nosso projeto de governo E podem ter certeza, em várias situações, em vários lugares por onde eu andei, as pessoas chegavam para mim e diziam Deus, eu só quero que você prometa porque você tem palavra e tem sido assim o nosso governo Então eu quero dizer aos nossos amigos, se esse projeto que a gente vai apresentar para vocês em breve não resolver Eu não vou me cansar um dia, porque vocês sabem que quando a ETA estava lá, próxima a desmoronar Fomos nós que fizemos a contenção, imagina se hoje ela tivesse desmoronada, a gente não tinha nem entro no município E nós fizemos uma grande obra lá, uma contenção, para poder garantir a segurança e mesmo insuficiente, mas ainda ter água para os nossos amigos Então meus amigos e minhas amigas, não vou me estender muito, a gente está aqui nessa belíssima noite Na cidade, no interior, como sempre, conversando de uma maneira harmônica, feliz, alegre Dizer aos nossos presidelentes, nós estamos em mais um desafio de nossas vidas E que eu não tenho dúvida que o povo de presidela do Vale será vitorioso E como já disse em outras oportunidades, eu não estou satisfeito com o que eu já fiz O meu desafio é ser melhor no segundo mandato do que no primeiro mandato Se vocês acham que eu já fiz muito, podem ter certeza que eu quero ser melhor ainda No segundo mandato que vocês vão me dar oportunidade Então aquele que eu ainda não fiz, aquele lugar onde eu ainda não cheguei Aquela obra que a população ainda espera Eu quero dizer a vocês, três anos e meio ainda não foi suficiente Todos os gestores que já passaram tiveram oito anos E nenhum fez o que eu fiz em apenas três anos e meio Eu não preciso falar isso, vocês é que falam Por onde eu ando, as escutas populares dizem isso Não estou me sentindo superior a ninguém Só estou aqui como um empregado do povo que tem aplicado devidamente o dinheiro do povo para o povo Então meus amigos, mais uma vez, eu peço essa oportunidade a vocês Amigos guerreiros do aeroporto, amigos guerreiros de toda a Trisidela, da nossa zona rural Aqueles que confiam, que acreditam, que sabem da nossa capacidade Que sabem que a gente já fez, está fazendo e que nós sim podemos fazer muito mais Porque nós já provamos que nós somos capazes Ninguém está aqui com ilusão, nós estamos aqui mostrando a realidade E essa realidade é a melhoria da qualidade de vida do nosso povo de Trisidela do Vale Quem vai no hospital hoje sabe do que eu estou falando As suas mães, os seus filhos faziam tomografia com 100 quilômetros de distância Hoje faz a Trisidela do Vale Então nós provamos que é possível Da mesma maneira, como vocês sabem Diversos veículos, como aqui foram apresentados Praticamente 90% nós adquirimos com recursos próprios do município Então para finalizar minhas palavras Quando se quer faz e eu ter consciência de que eu fiz E o povo de Trisidela do Vale ter consciência De quem vai fazer somos nós Muito obrigado, Trisidela do Vale Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade Alô nosso prefeito Benisson Alô galera do Doze 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 Alô meu povo do Doze Obrigado.